Olá, meus amores, bom dia, bom dia, que bom ter vocês aqui comigo, muito obrigada pelo carinho. Eu sou Velusa Figueiredo, hoje 13 de abril de 2020, uma segunda-feira chuvosa aqui na capital baiana. Na sua região, como amanheceu hoje? Conta pra mim aí, deixa aqui nos comentários, se tá fazendo sol, se tá chovendo, se tá fazendo aquele frio, mas está apenas inublado. Deixa aí a sua participação, o seu comentário, tá bom? Bom, amanhã, pessoal, é dia 14 de abril de 2020, muitas pessoas passarão a receber aí, estará disponível nas suas contas a partir de amanhã, pessoal. São aquelas pessoas que têm aí o Cadu Único, não estar no Bolsa Família, e não têm conta na Caixa Econômica, nem no Banco do Brasil, né? Essas pessoas, esses trabalhadores que não estão no Cadu Único, que, desculpa, trabalhadores que estão no Cadu Único, não estão no Bolsa Família e não têm conta no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica, passará a receber e estará disponível, se for aprovado, amanhã, nesta terça-feira, dia 14 de abril de 2020, pessoal. E hoje, dia 13, começará a receber aí as mães-chefe de famílias, dona de casa, que trabalham, que sustentam unicamente aí o seu lar, também passará a receber a partir de hoje, tá bom? Também, pessoal, passará a receber, a partir de hoje, outro grupo, né, que se inscreveram a partir do dia 7 desta terça-feira, e que, após os cinco dias úteis aí de análise do governo, começa a ser liberado. São os trabalhadores, como eu, né, com milhares, trabalhadores que não estão no Cadu Único e nem no Bolsa Família, e que têm aí cinco dias de prazos de análise do governo para começar a receber este benefício. Então, você que é trabalhador, você que não tem Cadu Único, não tem inscrição nenhuma no Bolsa Família, não é inscrito em programa social do governo federal, em nenhum, né, nenhum programa, você se inscreveu no dia 7, no dia 6, né, no dia 7 e no dia 8, desculpa, no dia 7 e no dia 8, provavelmente, a partir de hoje, estará disponível aí, segundo o seu cadastro, na sua conta, né, ou na conta digital, caso você não tenha, estará disponível o valor referente aos seus direitos, a análise do governo e ao direito que você tem, tá bom? Então, vamos ficar atento aí às nossas contas, né, no Banco, Banco do Brasil, Caixa Econômica, e também ao link ali da Caixa Econômica, onde você pode ali conferir se você tem direito ou não no andamento aí destes análises, tá bom? Então, a partir de hoje, quem se cadastrou, terça-feira, dia 7, quarta-feira, dia 8, a partir de hoje, né, fazendo aí os cinco dias que as regras impõem, né, para estes análises do governo, passará a estar disponível esses valores. Então, hoje, são dois grupos que começam a receber. O grupo das Mães Solteiras Chefe de Família, que começará a receber a partir de hoje, e também um grupo de trabalhadores que não têm cadastro único, nunca participou aí do Cadu Único, né, que é um programa do governo federal. Então, se você se inscreveu na terça-feira, dia 7, na quarta-feira, dia 8, fez cinco dias após o cadastro, trabalhadores que não têm Cadu Único, nem Bolsa Família, estará apto a receber a partir de hoje, tá bom? Então, vamos ficar ligado aí nessas datas, e amanhã, né, o outro grupo começará a receber, são aqueles ali que não têm conta em banco, mas têm cadastro único, está cadastrado aí no programa Cadu Único, o programa social do governo federal, tá bom? Então, são dois dias aí importantes, lembrando que se não cair hoje, poderá cair amanhã esses valores, aí referendo o auxílio em sua conta. Não significa que todos serão depositados hoje, mas é a partir de hoje, tá bom? Tanto para as mães solteiras, chefe de família, quanto para os trabalhadores que não têm cadastro único, que não têm ligação nenhuma com Bolsa Família e que se inscreveram aí a partir do dia 7 de abril a terça-feira, o dia que foi lançado aí o aplicativo, este programa aí social, tá bom? Um grande abraço, até o próximo vídeo, se assim, meu Deus permitir, e até lá! Tchau! Tchau! Tchau!